Música Um terreno de 50 mil metros quadrados coberto de mata atlântica e que abriga um dos grandes palacetes do século XIX. A chácara modesto leal está sendo cotada para a construção de um condomínio residencial com seis prédios nas áreas situadas atrás e ao lado do casarão. O projeto imobiliário gerou insatisfação de moradores do bairro de Laranjeiras, onde fica o espaço. Para tentar coibir a construção do empreendimento, o presidente da comissão do cúmplice da LERJ, deputado Carlos Mink, elaborou um projeto de lei para que a chácara modesto leal e o anexo dela sejam tombados integralmente. Trânsito e dificuldade no escoamento de água e esgoto foram alguns dos impactos citados pelos moradores da região. A parte da Rua das Laranjeiras ali é mão em contramão, então tem várias pistas que sobem em direção ao Cosme Velho e que descem em direção ao Largo do Machado. Então você vai adensar, você vai colocar mais carros nas ruas. Foi feito aqui um depoimento de uma moradora de que ela atesta, porque ela trabalhou inclusive numa atividade que houve lá no casarão, que a rede de esgoto não suporta, não comportará esse número de apartamentos, porque não tem só os moradores, tem também os visitantes, querem colocar um empreendimento comercial, que também não está muito bem esclarecido o que seria isso no casarão, enfim. E não tem o estudo de impacto de vizinhança preparado ainda. O palacete já é tombado provisoriamente desde 1998 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC. Apesar do resguardo do imóvel, o INEPAC e o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade aprovaram o projeto imobiliário da construtora BAIT, responsável pelo empreendimento. Todas as intervenções que foram propostas e foram construídas ao longo desse processo que se iniciou em março de 2021, o pedido da BAIT foi de março de 2021, todas essas propostas foram analisadas ao longo desse período, de modo a se adequar a esse tombamento. Então, o que foi aprovado, do ponto de vista do patrimônio, está resguardado. Não concordando com as intervenções na Chácara Modesto Leal, representantes das associações de moradores de Laranjeiras já colheram mais de 4 mil assinaturas em repúdio às obras. E também defendem que o local seja oferecido à população do Rio de Janeiro com a construção de um centro educacional e de pesquisa. Ali merece o Parque Laranjeiras, nessa área toda, juntando com o Parque Alice logo do lado, vai ser um grande parque público, de acesso público, claro, com a participação da iniciativa privada, nada impede que se faça uma parceria pública privada ali, enfim, para poder viabilizar. Então, soluções existem, o interesse da preservação existe, falta agora o interesse do próprio poder público de fazer com que isso aconteça. O advogado da construtora Baite reforçou que o projeto imobiliário tem a aprovação dos institutos de patrimônio e que na proposta está previsto que a população também poderá usufruir de parte do local. O projeto é um projeto vivo que estamos adequando, já foi aprovado pelo INEPAC, pelo IRPH, e alguns ajustes podem ser feitos ainda de forma que contemple a população local. Nós temos um profundo respeito pelos moradores de Laranjeiras, pelas associações de moradores locais e tenho certeza que a população vai se surpreender com o que vai acontecer, com a abertura dos portões do Casarão Modesto Leal. Além da conservação do espaço considerado histórico, o presidente da comissão, deputado Carlos Mink, destacou a necessidade de preservar a vegetação de mata atlântica que cerca toda a chácara. Lá atrás foi tombado o Palacete Modesto Leal, mas há o espaço no entorno desse palacete. Os construtores, proponentes, dizem que só está tombado o palácio, então querem construir seis prédios no entorno dele, que, claro, vai significar, dizem, um estacionamento subterrâneo que pode afetar o Rio Carioca, mais trânsito numa região que já está congestionada, e as pessoas temem, ainda que não entre dentro da APA São José, está no seu entorno. Então, entre aqui em cima, que está Santa Tereza, e aqui que está Laranjeiras. Então, o projeto quer preservar a área do entorno, tombando também esses jardins, caminhos e cavalariças que, no nosso entendimento, fazem parte desse tombamento. Então, a gente está querendo completar o tombamento para impedir a destruição da Mata Atlântica e afetar o Rio Carioca. Mata Atlântica e afetar o Rio Carioca. Mata Atlântica e afetar o Rio Carioca.